O Diga e Sol tá de volta nesse décimo filme da franquia Jogos Mortais e ele ao lado da Amanda fizeram algumas armadilhas bem improvisadas pra se vingar de alguns médicos que fizeram uma trambicagem com o John e algumas dessas armadilhas foram boas e mortais, outras foram um pouco mais fraquinhas e no vídeo de hoje eu quero fazer um ranking das armadilhas desse décimo filme e eu já falei o que eu achei do filme no vídeo que eu postei semana passada se não viram, deem uma olhada e também o review filme então agora eu posso dar um foco melhor nas armadilhas e também eu já aproveito pra falar sobre Jogos Mortais 11 que pode acontecer, vou falar o porquê aqui durante o vídeo e antes de começar a falar sobre esse filme, não esquece de clicar no botão do like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes falo muito sobre isso aqui, principalmente sobre terror e me conta nos comentários o seu ranking, o que você espera pra um décimo primeiro filme dessa franquia coloca tudo lá que eu quero muito ler esse décimo filme de Jogos Mortais se passa entre o primeiro e o segundo filme e a gente pode considerar ele como um filme 1.5 da franquia e assim, eu vou montar meu ranking da armadilha mais fraca pra melhor armadilha mas eu vou deixar a mais fraca pra falar junto com a melhor porque eu acho que vai ficar mais balanceado então vamos começar com a segunda mais fraca que no caso foi a armadilha dos olhos que era uma ilusão do John enquanto ele tava vendo aquele faxineiro do hospital furtar ali algumas coisas do paciente que tava encamado o John já começou a criar armadilha na cabeça dele porque ele faria esse faxineiro pagar pelo que ele tava fazendo só que no final das contas esse faxineiro acabou deixando o que ele ia furtar dentro da gaveta novamente e o John até falou, né, boa escolha o que você fez enfim, então ele não sofreu com essa tua armadilha que a gente viu aqui no filme, que foi a armadilha dos olhos é, foi tudo uma ilusão do John mas acaba que essa armadilha dos olhos ainda assim é considerada uma armadilha do filme e eu achei ela bem engenhosa, né porque a gente viu que pra esse personagem conseguir escapar dessa armadilha de perder os olhos porque tinha um aspirador gigante ali conectados aos olhos dele que puxaria os globos oculares dele pra dentro da máquina ele teria que quebrar aos poucos os dedos de uma mão então ele teria que girar rápido o mecanismo pra ele quebrando os dedos das mãos antes que chegasse o tempo ali de a máquina ligar e sugar os olhos dele foi uma boa armadilha, mas dentre todas as outras do filme pra mim foi a mais fraca porque quebrar dedos é super de boa comparado a tudo que a gente vê durante o filme, né os dedos voltariam ao normal depois os olhos não, né, no caso, mas os dedos sim então era só ele ter girado ali rápido, quebrado todos e acabava a tortura e agora passamos pra armadilha da Gabriela que na minha visão foi uma armadilha bem fraca comparada às outras das pessoas que estavam ali à volta dela porque a armadilha dela basicamente se constituía dela ficar presa com o braço e com uma perna puxando ali e ela tinha que quebrar a mão e tinha que quebrar um pé pra ela conseguir se salvar dessa armadilha enquanto uma máquina de raio-x que foi modificada começava a jogar ondas de radiação nela e ela ficava queimada, a cara dela começou a queimar enfim, é uma armadilha mortal porque realmente a radiação mata mas não é uma armadilha tão uau até porque quebrar o pé e também quebrar a mão pode voltar novamente a ter os movimentos pode voltar novamente a ter os movimentos porque é só colocar uma tala depois e o corpo mesmo começa a arrumar isso gradativamente óbvio que a radiação ia danificar bastante ela por dentro ela ia ter que fazer um tratamento bem prolongado mas é uma armadilha que não foi tão uau como eu esperava e também, se ela tivesse quebrado a mão primeiro, ela ia cair no chão e provavelmente aquela coisa de raio-x que tava no teto não ia descer igual aconteceu o que foi pro lado, né? e agora passamos pra armadilha do Diego, também conhecido como Dr. Cortez que foi um dos primeiros capturados ali pelo John e o John colocou nele bombas nos dois braços e ele teve que serrar a carne dos braços pra ele se soltar dessas bombas porque as bombas iriam explodir acho que realmente ele perderia os dois braços e também cortar a pele do braço, cortar o músculo, né? A cartilagem pra atirar a bomba não é uma coisa tão mortal então não seria uma armadilha que ele morreria até porque a maioria das armadilhas que o John faz são armadilhas que você conseguiria sobreviver, né? esse é o conceito da metodologia do John a Amanda que pelo visto não gosta muito de deixar as pessoas sobreviver mas achei essa armadilha das bombas no braço bem legalzinha principalmente aquela serrinha de corte nas mãos pra ele cortar assim então assim, gostei da forma com que a armadilha foi montada a ideia foi legal mas esperava algo mais mortal e agora passamos pra armadilha da gangorra que essa daqui, mesmo que tenha sido usada com o John e com aquele menininho ela ainda assim era bem mortal porque um dos dois morreria se não fossem salvos a tempo, obviamente, né? porque era uma armadilha onde caiu um monte de sangue, né? em cima de um, em cima do outro e eles tinham que ficar meio que jogando um pouco em um, um pouco no outro era uma armadilha cooperativa porque era uma gangorra, né? então acabaria que alguma hora um dos dois lados morreria dependendo das pessoas que estivessem ali se não fosse o John e o menino só que assim, foi uma armadilha que não deu em nada porque John Kramer sempre está um passo à frente de tudo e de todos e ele já sabia que isso aconteceria ele é uma mente que está à frente do seu tempo um ser sobrenatural pra mim ele é um ser sobrenatural, gente porque não tem um ser humano que pense tão à frente quanto ele ele e o professor de casa de papel poderiam disputar pra ver quem tem os planos mais malucos e agora chegamos em outra armadilha que no caso foi a do Henry, aquele paciente que enrolou o John no começo do filme e o John foi revidar ele estava no banheiro mesmo que a gente vê no primeiro e no segundo filme e ele entraria no jogo mortal dele onde a gente veria acontecendo alguma coisa ele teria que tomar alguma decisão e ao lado dele estava o John e o Hoffman o outro aprendiz do John que estava nessa cena que apareceu aí durante o filme só nas ligaçõezinhas mas depois no final, nessa pós-crédito ele apareceu pra ajudar o chefinho dele achei essa armadilha da barriga bem mortal mas a gente não entendeu muito bem o conceito dela até porque a cena foi bem rápida e o filme se finaliza nela mas foi uma armadilha bem interessante eu gostaria até de ver mais e chegamos numa das minhas armadilhas favoritas que no caso foi a armadilha do Matheu que é aquela armadilha do cérebro ele tinha que cortar o próprio crânio e depois de cortar o próprio crânio ele teria que arrancar um pedaço do cérebro e colocar ali dentro de um potinho senão a cara dele seria incinerada pela aquela máscara inca que a gente até vê ele falando ali no começo do filme quando o John vai fazer o procedimento então assim, o John não deixa nenhum detalhe passar e sinceramente, essa armadilha teria feito o Matheu desmaiar porque cortar o próprio crânio não deve ser uma coisa tão legal imagina se sem anestesia acho que ele desmaiaria mas vamos passar pano fingir que não que tá tudo certo que é uma armadilha realmente muito bem pensada enfim, eu mesmo gostei bastante dela então eu passo pano mesmo e no final das contas, né o Matheu não conseguiu cumprir essa armadilha e acabou morrendo com a cara queimada e chegamos agora na melhor armadilha de todas que no caso foi a da Valentina que é a armadilha boa, gente primeiro que essa armadilha deve ter sido criada pela Amanda porque é uma armadilha que a Valentina morreria com certeza não tinha com ela sobreviver foi uma armadilha só pra causar tortura nela e assim, ela não conseguiria vencer essa tua armadilha o tempo não tava ao favor dela a gordura não tava ao favor dela corda no pescoço dela pra cortar a cabeça dela também não tava ao favor dela até mesmo ela cortar a perna e era ali o grande ponto dessa armadilha aí ela fez um torniquete antes de cortar gente, você acha que um torniquete vai segurar o tanto de sangue de cortar uma perna? não é assim que funciona a perna tem muitos asos importantes uma hora ia começar a vazar ela ia morrer ali de hemorragia por conta do corte gigantesco e ela não ia conseguir tirar toda a gordura da perna a tempo porque demora principalmente com aquele caninho minúsculo então assim, ela tava fadada a morrer e a armadilha foi muito bem feita cortar ali a cabeça doloroso, angustiante, agonizante uma das melhores armadilhas do filme com toda certeza e agora, é claro, vamos falar da pior também que eu acho que algumas pessoas não vão concordar comigo mas gente, a armadilha final do Parker e da Cecil dentro daquela salinha ah, gente, que armadilha ruimzinha xoxa, sabe? sabe a armadilha xoxa? Cecil foi uma vaca o filme inteiro uma bondoca ali loira que queria mandar e desmandar em tudo que ficava gritando toda hora pra ajudar os amigos mas na hora de matar a Gabriela ela nem pensou duas vezes uma trambiqueira que enrolava vários velhos e ainda assim deixaram o final dela em aberto colocaram ela naquela sala com o Parker pra pegar o dinheiro o veneno começou ali meio que a tomar a sala e a fitinha começou a passar falando que só um sobreviveria e realmente só um sobreviveu porque só a Cecil conseguiu colocar a cabeça ali dentro daquele buraco e ela acabou matando o Parker antes disso, né? pra ele não puxar ela mas foi uma armadilha boba vamos falar a verdade não foi nada aos pés da personagem e só deixaram ela viva pra uma sequência e eu até acho que poderiam ter deixado ela viva mas gente, fizesse pelo menos uma armadilha que deixasse ela debilitada de alguma forma alguma armadilha mais bem criada não uma armadilha de prender ela numa sala com um gazinho e ela tem que lutar com o Parker que a gente nem conhecia direito e até agora eu fico indignado porque essa cena não faz o mínimo sentido tinha tanta coisa naquela sala pra eles quebrarem a janela o Parker vai usar uma cadeira fajuta que é aquelas cadeiras usadas em peças de teatro pra quebrar a janela ele tava com aquele troço lá de ferro na mão poderia bater na janela poderia ter batido a arma poderia ter chutado a janela aquela janela não era tão forte mas não, eles preferiam só ficar olhando ali pra baixo e ainda tive que ouvir de algumas pessoas no meu vídeo anterior que o vidro era blindado porque aquela fábrica no México teria um vidro blindado? e como que o John conseguiria achar alguém que fizesse um vidro blindado em pouco tempo? demora mais de um mês pra fazer um vidro blindado mas não, as pessoas sempre querem achar algum ponto porque o John sempre tá um passo à frente de tudo ah gente, era um vidro mexicano até agora não me desce que aquele vidro não quebrou e essa armadilha em si não foi legal uma das coisas que eu menos gostei no filme foi esse final do Assistir o Sobrevivendo dentro daquela armadilha bostinha e por falar nesse final acho já até bom eu já engatar nos Jogos Mortais 11 porque os produtores disseram pro Slash Filme que eles fizeram esse final inconclusivo realmente pra deixar uma ponta solta pra uma sequência eles até deixaram claro assim tipo, você acha que o John Kramer gostaria que uma pessoa que conhecesse ele saísse com vida? eles mesmo disseram isso então eu fiquei meio pensativo tipo, será que ela realmente ficou ali viva? será que ele voltou e matou ela? será que ela morreu ali? porque eles estão numa fábrica longe de tudo e ela não tem telefone ali e pelo que os produtores disseram eles deixaram ela viva por precaução mas ficou por isso mesmo, sabe? eles só tão esperando ver a bilheteria do filme principalmente porque eles precisam saber se a bilheteria vai ser boa e se a Lionsgate, que é a produtora vai querer fazer um novo filme até porque ideia ele já tem e envolve esse filme e assim, um cara tão inteligente quanto o John deixar uma mulher que pode se tornar uma vingadora doida que pode ir atrás dele não é uma das coisas mais inteligentes que uma pessoa inteligente faria eu achei esse final desse décimo filme muito burro em muitos fatores mas enfim, minha opinião, né? eu acho que muita gente vai discordar e tá tudo bem e eu até acho legal eles fazerem um décimo primeiro filme confesso pra vocês a bilheteria do filme aqui, né? do décimo filme tá indo bem acho que pode rolar um décimo primeiro gostaria que ele fosse ambientado entre o segundo e o terceiro se ele é legal eles podem até trazer o detetive Eric e a Allison nesse meio tempo mostrar o que aconteceu com o Eric no banheiro depois do segundo filme nesse meio tempo novamente e também mostrar um pouquinho mais da Allison antes dela ir arrastar pra cima no terceiro poderiam também mostrar uma dinâmica legal entre o John, a Amanda e o Hoffman esse trio aí de doidos que criam esses jogos mortais e os produtores também deixaram claro na cena pós-crédito desse décimo filme que se tiver um décimo primeiro o Hoffman vai voltar aí com papel relevante então tô esperançoso pra isso e era isso que eu tinha pra falar pra vocês me contem aí se vocês estão empolgados pro décimo primeiro filme qual o ranking de vocês das armadilhas gostaram do vídeo? coloca nos comentários se assistiram até esse ponto coloca uma pecinha de quebra-cabeça nos comentários deixa aí o like que é muito importante gente, um grande beijo pra todos até o próximo vídeo e tchau